Os perfumes mais elogiados do mês estão aqui comigo e eu vou mostrar todos pra você. Bora comigo pra esse vídeo! Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, sempre muito cheirosa. Cheguei direito às boas pra mandar pra você, meu inscrito, meu inscrito do coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda se você tá chegando agora ao nosso mundo perfumado, ao nosso canal. Aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso, tudo junto e misturado. Já se inscreva logo, tá? Ele é todo maravilhoso. Esses perfumes foram super elogiados aqui, mas eu quero saber, aqueles que você passa, que você é super elogiada nesse mês, tá? Você foi super elogiada. E também o seu cheirinho do dia, já tá cheirosa? Deixei pra mim o cheirinho. Temos lançamento, tem um aqui que eu parei um show. Gente, eu fui num show, parei um show. Eita, glória! É bom demais, né? Fiquei super cheirosa. Exagerando os borrifados? Sim, exagerei. Mas a noite tava amena. É, tava com pouca venda. Eu posto na barra pra usar o perfume, né? Porque não é sempre que dá pra usá-lo. Mas ele é campeão de elogios sempre, atemporal. Sabe? Atemporal. Sempre que você usa, você vai tá super cheirosa e vai arrasar sempre. Já já mostro pra vocês. E também temos lançamentos. Maravilhosos. Ai, que maravilhosos. Eita! Então eu vou começando com o lançamento. Por quê? Foi super elogiado esse mês. Porque eu usei bastante. Aí fiz bastante testes, né? Desde o outro mês, usando e sendo elogiado. E esse mês, ele foi campeão de elogios. Quem é? Rúdica Amélia, da Eudora. Pensa, gente. E tem pra cada sexo sensual, né? Traz essa atividade? Não, não, não. Temos resenha. Que eu falo tudo pra você. Traz aí um cheiro sensual, framboesa. Que traz também um frescor, mas traz o lado frutado e bem gostoso pra fragrância. Tem o floral da camélia, que chama atenção também. É um perfume aqui que eu usei nas tardes e nas noites. Aqui, uns dias pra trás, teve chuvinha, né? Uns dias de chuvinha. Aproveitei e usei mais. Até depois que acabaram os testes. Esse mês foi que eu usei mais ele. Usei bastante. Gostei muito. Continuo gostando. Nem precisa gerar meus borrifados pra ficar sexo sensual, poderoso e cheiroso. Então, é pra você que gosta desse estilo de fragrância. É bom a gente sempre entender a proposta que o perfume traz quando usar essa coisa toda. Pra gente entender se vai ser legal pra gente, se vai se encaixar bem na nossa rotina perfumada. É, tem perfume que não se encaixa naquela nossa rotina perfumada. Às vezes tá todo mundo comprando, é lançamento, tá, 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 todo mundo falando. Mas não se encaixa bem com a gente. Então, não adianta. Sempre com perfumes que vão aí suprir suas necessidades diárias. Eu sempre deixo o link de todos eles aí na descrição do vídeo. Já com o menor preço. Caso você se interesse por algum deles. Se você pegar o sexo sensual, com certeza você vai gostar do nosso Rouge Camélia da Eudora. Agora eu sei que esse mês usei mais. Por quê? Porque eu tive maior oportunidade. Mais oportunidades, né? Ficou um tempinho mais a menos. Choveu alguns dias do mês. Aí deu aquela amenizada. Aí a gente faz o quê? Já fica louca pra usar aqueles perfumes que... Não, a gente não tem tanta oportunidade. Porque uma coisa é a gente gostar da fragrância. Outra coisa é a gente conseguir usá-la com frequência. Porque muitas vezes eu faço, assim, dos meus usados e tal. Aí o pessoal fala, nossa, mas você não gosta de perfume mais intenso? Sim, eu gosto muito. Mas é porque eu não consigo usá-los aí com maior frequência. Como os frescos, florais frescos, leves. Cítricos também que eu amo. Frutados frescos. Então é o que eu consigo mais. É o que se encaixa mais na minha rotina perfumada. Mas eu gosto muito dos mais intensos, dos mais marcantes. Obviamente. É porque nem sempre a gente consegue usar. É aquele danado aqui conjunto de moletom que eu adoro. Adoro exemplo de roupa pra vocês entenderem. Adoro meu conjunto de moletom. Mas eu consigo usá-lo aí com sol de racha coco? Eu consigo usar nas nuvens super quentes? A gente não consegue usar nem a camiseta? Não vou conseguir. E os perfumes também são a mesma coisa. Tem perfumes que nos aquecem. Tem perfumes que nos refrescam. Então é bom a gente entender pra saber o que a gente deve usar. O que fica melhor pra gente. Entender o gosto olfativo da gente também que é bem importante. Ciclides Black Intense. O meu queridinho aqui que eu fiz alguns ladings com ele. Pra ele ainda ficar ainda mais potente. Fiz uns ladings aí com o Crisca Drama, por exemplo. Ficou super legal com ele, tá? O Crisca Delírio também ficou super legal com ele. Deu um dulçor aí a mais. O Crisca Drama deu uma dramatizada a mais, digamos, que um lado mais fechado, né? Um lado mais misterioso pra fragrância. Mas gostei muito. Esse Praline que tem aqui, ele é bem gostoso. Traz aí uma vibe mais sedutora, mais poderosa. Nada super intenso. Nada bombástico. Mas sim marcante, tá? Marca a sua presença. É ideal pra você ir pra encontros, jantar românticos, noites românticas. Quando você quiser ficar cheirosa, tá? Tá dentro de casa. Vai sair, né? Dia não sai de casa. Então, mulher fica cheirosa dentro de casa. Se ele bateu com a sua personalidade, não precisa de lugar aí diferenciado pra você ir com ele. Usa dentro de casa mesmo. Tá tudo certo. Tudo maravilhoso. Ah, não podia deixar de faltar um frescor. Temos aqui ainda um lançamento que eu vou mostrar, tá? Pra você já já. E também aquele que eu parei o show. Eita, gente. Muito poderosa eu, hein? Muito poderosa. Eu tava cheirosa, né? Eu tava me achando. E quando a gente se acha, ninguém diz o contrário. Aí você tá falando que eu tô poderosa, tô maravilhosa. Você tá mesmo, amiga. Você tá. Se joga na vida. Agora um frescor aqui que eu gostei muito, 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 muito. Muito. Porque eu gosto muito, porque eu gosto muito. Até que eu gostei, né? Capim, limão e hortelã da linha todo dia. Usei bastante. E fui elogiada com ele. Por quê? Ele é um cheiro, gente. É pra quem gosta de cheiro verde. Cheiro de limpeza. Prolonga a sensação de banho tomado. Te dá aquele up aí no seu dia a dia. Pra fazer atividade física. É show demais. Então eu faço a caminhada com o meu tutu, né? Tutu é o meu batata, tá? O meu cachorro. Eu coloco vários apelidinhos dele. E um deles é tutu, do momento. E vou passear com o tutu pra poder fazer aquela caminhadinha com ele, que ele adora. E daí eu uso aqui o nosso todo dia, capim, limão e hortelã. E daí, gente, ele deixa aquele rastro maravilhoso, tá? É nada bobinho. É frescor? Sim. Mas é frescor que traz intensidade. É frescor que tem aquele balacobaca que a gente ama, tá? Não é bobinho, não. Perfeitíssimo. Fresco pra dia. Super quente. Atividade física. Se joga. E eu quero ver você cheirosa, mulher, até na sua caminhada. É uma ótima opção, tá? Então pode cheirosa pra caminhada. Eu quero você cheirosa 24 horas. Eu quero saber o cheirinho que você tá passando aí, tá? Que você passou hoje, que vai passar mais tarde. Sei lá, me conta tudo. Eu quero saber tudo. Esse daqui, gente, não tem como não ser elogiado quando eu uso ele. Esse aqui é incrível. Por quê? Porque ele chama atenção e marca presença. É uma delcolônia. Mas, gente, essa flor de laranjeira, ela é incrível. Águas flor de laranjeira. Da linha Águas tem vários aí que eu adoro. Adoro essa linha. Inclusive, tem um vídeo, tá? De toda a familhinha pra vocês. E Águas flor de laranjeira, ela é bem aparecida, né? Ela é bem marcante, bem fresca. Delicinha demais. Bem compartilhável, tá? Você menino, você menina que gosta desse estilo, pode se jogar, né? Não tem gênero. Ainda mais aqui, que é uma flor de laranjeira, que ela fica bem ali, mais colônia, né? Ela fica bem ali no meio, tá? Nem masculina e nem feminina, pelos parâmetros da perfumaria. Então, pode se jogar aí sem medo, porque vai chamar atenção, vai marcar presença também pra fazer sua caminhada, pra ficar dentro de casa cheirosa. Fazer aquela limpeza da casa, fazer cheirosa. Isso mesmo. Vai fazer limpeza da casa? Ah, não, hoje eu vou fazer faxina. Bora ficar cheirosa. Eu fico cheirosa na faxina. Eu tô fazendo almoço, eu tô mais cheirosa, que é comida. É assim. Eu vou ficando cheirosa o dia todo. Já amanheço, já cheirosa. Já passo outro perfume, já fico cheirosa durante a manhã. Aí, na hora do almoço, vem outro perfume. Aí, eu quero dar um up agora, que eu vou dar aquela limpeza na casa. Já passo outra fragrância. É assim. E vai indo, vai me ajudando, vai contornando aí as coisas. Às vezes, não tá com aquele pensamento muito bom, perfume te dá aquele up, te deixa lá em cima. Aí, quando é a noite, você pega uma pegada aí mais gostosa, um perfume mais suculento. E por aí vai. Tem perfume pra todos os gostos, estilos, ocasiões e situações. Você não tem desculpa aí pra não ficar cheirosa, tá? Tem desculpa não. Todo mundo cheiroso, cheirosa. Agora, nós temos o lançamento. O lançamento que eu falei pra vocês é um lançamento o quê? Que vai agradar a maioria porque é um perfume comercial. Aquele perfume floral, frutado, adocicado, sabe? Moderado. Quem não vai chegar chegando? Mas que também não é bobinho. Então, é aquele perfume que agrada a grande maioria. Que você pode usar desde o seu trabalho até aquela festa formal. Porque ele traz pegada romântica, elegante e sofisticada. Então, você pode usar numa festa aí que você vá à noite. Você pode usar também durante o dia tranquilamente. Então, a versatilidade dele é a nota 10. E é nada bobinho, ainda marca a presença, né? Todo moderado, como eu disse pra vocês. Mas sim, ele marca a presença nesse padrão aí de moderação. É o que eu sempre falo aqui. É pra quem gosta de quê? De perfumes moderados. Ah, é perfume não projetou a vida inteira. Ah, não, não é chegando. Não é chegar chegando. Não é mesmo. Não é esse estilo. É pra quem gosta aí de moderação. De classe, elegância, sofisticação. É nesse estilo. Né? Cada um tem a sua propriedade. Esse aqui é pra quem gosta desse estilo de fragrância. Que é o nosso Ilia Florescer da Natura. Lançamento. Resenha em primeira mão pra você. Já tem aí um tempinho que a resenha tá aí. Então, é um perfume que vai conquistar a maioria. Com certeza. Ainda mais pra quem gosta aí de perfumes moderados. Gente, o cheirinho dele é muito gostoso. Ele é encantador, assim. Envolvente. Apaixonante. É viciante. Então, eu fiz os testes. Coloquei a resenha e continuei usando. Porque é um perfume que se encaixou bem na minha rotina. Que, sabe quando encaixa com você? Personalidade, rotina perfumada. Então, eu consigo usá-lo com maior frequência. Em todas as ocasiões e situações. Mas, ele é bom porque ele se adapta bem às oscilações de temperatura. Mas, se você passa de manhãzinha pra ir pro trabalho. Tá fresquinho. E depois, meio dia, o sol tá de racha coco. Não vai ter problema com perfume. De dar causa, dor de cabeça, nada disso. Porque ele vai, aí, se adaptar bem às oscilações de temperatura. Então, você consegue usar tranquilamente. Pode se jogar nele. E vai ser feliz. Agora, temos aqui o bombástico. Que, ó. Arrasei demais. Que é super cheirosa. Na verdade, ele é um perfume de poucas borrifadas. Eu vou logo falando. Gente, isso aqui é uma bomba atômica. Não vá nessa, tá? Não é pra fazer o que eu faço, não. Não, 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 não. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso aí. Eu dou belas dicas pra vocês. Mas, o que eu faço é já coisa muito particular. Eu sou pouco sensível às fragrâncias. Eu não tenho sensibilidade. Não tenho problema algum em usar fragrâncias bombásticas. E nem com muitas borrifadas. Porque as fragrâncias bombásticas, elas não necessitam de muitas borrifadas pra acontecer. Então, você dando 5, 6 borrifadas, você vai estar super cheirosa. Ou até menos. Super cheirosa. Mas, é porque eu tenho costume de usar assim, né? Meio que sem educação pra usar as fragrâncias. Eu sempre falo pra vocês. E eu dei o que, gente? 30 mais borrifadas dele. 30 mais, é. Eita que não tinha jeito, né? Aí não tinha jeito. É, gente. Mas, aí não tinha jeito. E não parava o show. E não chamava atenção. De não ganhar elogios. Tinha até uma amiga minha. Ela falou, nossa, mas você tá mais cheirosa que todos os dias que eu te conhecia. Isso mesmo. Porque eu tava com um cheiro incrível. Pra você que gosta de chamar atenção, chega, chegando. Bora te lanter de EDP, tá? Essa aqui é a versão EDP. Que é mais potente, mais danada do que EDP. Então, é uma versão aí que chamou super atenção. Mas, é tuberosa, tá, gente? Eita que ela é gritante, que ela é danada. Então, não é pra todo mundo, não. Floralzão de tuberosa não é pra todo mundo. Então, tome cuidado aí. É um perfume que eu adoro, que eu consigo usar horror, sim. Mas, tem que ver aí pra você. O seu gosto olfativo, o seu estilo, tá? Não é porque eu passei 35, 30 mais, né? Que você também vai passar, entende? Eu tô falando da minha experiência aqui pra você. Mas, toma cuidado. Porque eu arrasei demais. Foi muito bom, mas pode dar ruim pra muitas pessoas. Principalmente a tuberosa, né? Tem muita gente que tem, assim, gente, náusea, dor de cabeça com a tuberosa. Eita, é bom que eu não tenho, porque eu adoro, né? É ruim quando a gente gosta de uma nota, mas não consegue usá-la? É horrível. Mas, dá muita sorte. Meu Lanterdique, foi um presente muito especial, que eu ganhei. Tá aqui comigo, tá até com medo, sabe? Porque, todo dia, 30 a mais, né? Vai aí, que não vai dar certo. Mas, à noite, tava mais amena, tá? Porque andou chovendo aí, alguns dias. E ficou mais amena, aí eu consegui usar. E aí, quando eu consegui, aí eu usei e abusei mesmo. Porque eu quase não consigo usá-lo. Aí, dia que eu consigo, eu uso e abuso. E a roupa fica cheirosa aí, gente. Depois que você lava, você coloca no varão e eu tô cheirosa. É incrível. Me conta, eles mais elogiados. Eita, que eu já conversei muito, hein, com você. O papo aqui tava bom demais. Me conta tudo. Não se esqueça do like. Se inscreveu no nosso canal perfumático. É todo maravilhoso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.